A temporada apresentou uma coleção que não deu certo Baile de peruas Peruas, peruas, peruas Baile de peruas Coleção decadente cigana Tecido de cortinas e almofadas Cafonice intrínseca Autoironia a toda prova Alantejoulo apareceu de novo De novo, de novo, de novo Retenção no blazer Saias encamadas, bordadas, bordadas Chiques e decadentes Perfeição, excelência e riqueza Escolheu a beleza errada Momentos de falta de acabamento Olhar antigo O que era kit virou brega Acabou forçando a barra A barra, a barra, a barra Acabou forçando a barra Baile de peruas Peruas, peruas, peruas Baile de peruas A lantejoulo apareceu de novo De novo, de novo, de novo Imagens femininas carregadas e datadas Mix, 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 mix De peças erradas Sem medo de voar Sem medo de abalar Sem medo de voar Sem medo de abalar O clima é dramático e fake Mulheres mascaradas e clausuradas invadiram a passarela Sua moda sem dúvida decolou Paine de piruas Paine de piruas Piruas, piruas, piruas Paine de piruas A lantejoula apareceu de novo De novo, de novo, de novo Baile de peruas Peruas, peruas, peruas Peruas